Na região aqui, metropolitana de Teresina, lá na cidade de Alto Longar, a gente teve um assalto num sítio e os assaltantes fizeram a família do sítio, que estava no sítio de refém, e ainda trocaram tiros com a polícia militar. A Micaela Ramos acompanhou pra gente, vamos ver. As imagens flagraram a ação violenta dos três criminosos perigosos e armados que agrediram a vítima e circularam pelo sítio do empresário para roubar 60 mil reais, dois celulares e aproveitaram para fugir com a moto e o carro Fiat Palio da família na cidade de Novo Santo Antônio. Horas depois, o criminoso que apareceu no vídeo usando máscara preta e subindo na moto, morreu ao trocar tiros com a PM em uma estrada vicinal em Alto Longar. Os relatos que temos realmente é que eles eram bastante violentos, três elementos que tentaram ali invadir a residência da pessoa, fizeram ali todos já de refém, como eu disse, mas felizmente uma resposta rápida, principalmente da companhia de Alto Longar, do batalhão de autos, e com o apoio das nossas especializadas, sobretudo das equipes do BEP, da Rony, do helicóptero, da Bopaé, foi possível um desfecho, se não ainda o que a gente pretende, que é a prisão dos outros, mas demos aí uma resposta prontamente, a polícia militar se fez presente e conduziu para a polícia civil, que agora com certeza fará o desfecho de todo o roubo. Após a fuga dos criminosos, começou uma caçada pelos bandidos. Foram enviados reforços e o helicóptero da PM para ajudar na captura dos criminosos. Foram montadas barreiras policiais em diversos pontos das cidades de Alto Longar e Novo Santo Antônio. A perseguição policial se estendeu por várias horas, mas resultaram na localização do trio de assaltantes em uma estrada vicinal na cidade de Alto Longar, onde dois deles conseguiram fugir, enquanto o outro foi baleado e morreu no hospital. As viaturas já de Alto Longar foram até o local, constatando o ilícito, começaram toda a investigação. O comandante da companhia fez as primeiras diligências e aí mandamos o reforço do BOP, do BEP, da RONI, de toda a nossa especializada, inclusive com a aeronave, para dar todo um suporte para que crimes como esse não ocorram aqui no Piauí. Na sua experiência, é certo afirmar que o crime teve características de informações privilegiadas, ou popularmente dito, a parada dada. O que a gente pode alertar aos telespectadores sobre como buscar se proteger também? A gente tem que ver que uma quantia relativamente alta dentro de uma residência, a gente alerta sempre para que isso seja evitado e que informações realmente não sejam passadas. Nos causa estranheza que eles tivessem conhecimento deste valor, tivessem conhecimento que naquela casa existia um certo numerário e foram fazer o roubo. O conselho que a gente dá é para que não se movimente grandes quantias de dinheiro e sempre tragam o máximo de descrição quando for tratar com esse tipo de numerário. Mas a polícia, as polícias integradas, estão dando essas respostas e toda vez que um fato desse ocorrer, terá a nossa máxima atenção e nossa pronta resposta. Os outros dois envolvidos já foram identificados e as diligências continuam para prendê-los. A polícia civil investiga o caso.